Mais pra trás, DJ Teta! Eu tô preio lustosa pras mina tá mandando Novo hit, nova batida pra elas vim dançando Esse é o DJ Teta que tá destravando Aqui tá muito bom, que eu tô gostando 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 Remexe, remexe, mexe, remexe, requebrando Remexe, remexe, mexe, remexe, requebrando Remexe, remexe, mexe, remexe, requebrando Aqui tá muito bom, que eu tô gostando Aqui tá muito bom, e eu tô gostando Aqui tá muito bom, e eu tô gostando Aqui tá muito bom, e eu tô gostando Eu tô preio, lustosa pras mina tá mandando Novo hit, nova batida pra elas vim dançando Esse é o DJ Teta, que tá destravando Aqui tá muito bom, e eu tô gostando 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 Remexe, remexe, mexe, remexe requebrando Remexe, remexe, mexe, remexe requebrando Remexe, 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 remexe requebrando Aqui tá muito bom, e eu tô gostando 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 Ah, 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 ah